As imagens são chocantes. O ônibus ficou completamente destruído. O coletivo bateu em um muro do último túnel da linha amarela, que liga a zona norte à zona oeste da cidade, na manhã deste domingo. Duas mulheres e três homens morreram na hora e 35 pessoas ficaram feridas. A 41ª delegacia está investigando as causas do acidente e vários feridos já foram ouvidos. Hoje ainda são esperados novos depoimentos de feridos, mas o depoimento mais aguardado do dia é o do motorista do ônibus. O advogado dele já confirmou sua presença ainda nesta tarde. Outra novidade é que o delegado Rodrigo Sá, titular aqui da 41ª DP, pediu para que o laudo, que só seria divulgado em 30 dias, fosse adiantado, já que ele considera o caso como prioridade. Uma perícia foi realizada neste domingo no local do acidente e equipes também fizeram uma perícia técnica na manhã de hoje. O tacógrafo, o aparelho que mede a velocidade do veículo, foi recolhido e analisado. O resultado ainda não foi divulgado para que não atrapalhe no andamento das investigações, já que ainda faltam depoimentos importantes. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a maioria dos pacientes foram encaminhados para o Hospital Lourenço Jorge, na zona oeste do Rio. Os outros, divididos em três unidades. Muitos deles chegaram a ser liberados ainda na noite de ontem. Dois permaneciam em estado grave. Francisco foi um dos feridos. Ele relata que o momento foi assustador. A gente sempre fica querendo ajudar as pessoas mais feridas, mas já havia pelo menos cinco óbitos no local. Não havia como fazer muita coisa. Já havia uma senhora que estava mutilada, com as mãos abaixo. Não havia como fazer muita coisa. Então, fazia o que podia. O SAMU cuidou da parte dele. O SAMU fez a parte dele muito bem. A Lanza fez a parte muito bem. Agora, aqui foi a precariedade do nosso país, sempre. Segundo ele, o motorista estava em alta velocidade. A alta velocidade, para mim, ela é perceptiva. Ela é perceptiva porque, enfim, está na cara. Se você for ver, o ônibus foi rasgado ao meio. 60 quilômetros, 70, não faz aquilo ali. Eu dirijo, vocês dirijam. Quem dirige, sabe. O consórcio trans-carioca divulgou uma nota lamentando o acidente. E afirmou que vai fornecer todas as informações necessárias para que se esclareça as causas da batida.